Prepare-se. Vai começar agora o show do cantor que é sucesso de verdade. Você vai se emocionar. O talento, a voz que faz a diferença. Ouça agora Frank J. O cantor que é só sucesso. Frank J. Pra você se apaixonar. Frank J. Ao vivo. Momento prega. Momento prega. Com Batista de Moraes. A voz prega do rádio. A voz prega do rádio. Frank J. Pra você se apaixonar. Eu não sei se sobreviverá. O amor que sinto por você. Jamais vou te esquecer. Só te peço que nunca me amandones. Vivo por ti. Se essa canção ouvi tocar. Lembro, estou pensando em você. Acho que você é tão linda como uma canção de amor. Isso eu sei, posso dizer que te amo. E não vivo sem você. Momento prega. Sucesso. Será, será, amor? Que tu sentis por mim? Como viverei se não posso respirar o teu amor? Diga pra mim. Diga pra mim. Que tu, que tu, amor é. Verás que estou louco por você. Nunca te esquecerei. Nunca te esquecerei. Jamais. Se uma canção ouvi tocar. Nem me enviar. Nem estou pensando em você. Acho que você é tão linda como uma canção de amor. Isso eu sei, posso dizer que te amo E não vivo sem você Nem o sante Ainda espero o momento de te encontrar E tudo recomeçar Esse amor para sempre existirá Basta você pensar Sei que esse amor é eterno Como o sol que brilha em mim Será, será, será amor Que tu sentis por mim Será, será se soube amor E você sente agora por mim Será, será amor Que tu sentis por mim Será, será se soube amor Que você sente agora por mim Será, será se soube amor Que você sente agora por mim E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Te espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga É o vinho que embriaga a pão de cada dia Eu era tão feliz e juro Eu não sabia E nada mais difícil que viver E nada mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga a pão de cada dia Eu era tão feliz e juro Eu não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se eu não tivesse Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti E nada mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo O frio no meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Frank Jay Frank Jay Pra você se apaixonar Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz Soltando a luz que reluz seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o seu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de grava e canela E fico fugindo da minha janela Teu corpo suave de hotelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Soltando a luz que reluz seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o seu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de grava e canela E fico fugindo da minha janela Teu corpo suave de hotelã Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Solta o seu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de grava e canela E fico fugindo da minha janela Seu corpo suave de hotelã Frank Jay Frank Jay Frank Jay O cantor que é só sucesso Frank Jay O cantor que é só sucesso O cantor que é só sucesso Frank Jay Quando me tira, ela me abandonou Nunca mais foi o mesmo desde que me deixou Será que vou te encontrar? Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, malvada Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Ela jurou me amar a vida inteira Pensei que sua paixão fosse verdadeira Era tudo mentira, ela me abandonou Nunca mais foi o mesmo desde que me deixou Será que vou te encontrar? Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, perversa Por que fez isso comigo? Malvada, perversa Você vai ter seu castigo E vai aprender como cuidar de um amor Só vai saber como você me deixou Quando alguém te deixar como estou Malvada, perversa Malvada, perversa Malvada, perversa Malvada, perversa Malvada, perversa Malvada, perversa Frank J Frank J Malvada, perversa Vou por aí pra rondir Pra que sorrir Em cada esquina aumenta minha solidão E meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas, vou por aí Momento brega, momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Vou por aí Toda cidade, curtindo saudades, vou por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Em cada esquina aumenta minha solidão E meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Oh, oh, oh Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra onde ir Vou por aí Pra onde ir Frank DJ Frank DJ O cantor que é só sucesso Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava tua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando em silêncio por fim te beijei Sente lá dentro nascer esse amor azul Olho pro céu em você posso ver A estrela que eu sempre sonhei E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Procura então o azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como as estrelas no meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Como o milagre que tanto esperei É a garota que eu sempre sonhei Azul do inocência que eu tanto esperei Seu príncipe azul eu serei São mil loucuras de amor por você Raio de lua será para mim azul É como a chuva pintada de azul Sempre será só você E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Procura então o azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como as estrelas do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Momento brega Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Procura então o azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como as estrelas do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Aumento brega e ponto final Prank Jay, o cantor que é só sucesso Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei a você, eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão desato Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Nunca mais voltou pra mim Não sei mais quem sou Quem sou sem você por perto Meu caminho é tão desato Meu caminho é tão desato Como o tempo que passou Você fugiu de mim Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida Minha chave pro céu Pra eu viver em paz Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida Ou silêncio é minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida Ou silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida Ou silêncio é minha palavra Não vou mais Você se foi Frank J Pra você se apaixonar Meu anjo azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Uma estrela Uma estrela E nunca mais voltou Diz 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 pra mim Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonhos volte logo o anjo meu E não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonhos volte logo o anjo meu Eu não tenha medo Desse amor bonito Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Não, não, não Não, 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 não Só tem gosto de maçã Momento brega Ponto final, ponto final Frank J, Frank J, o cantor que é só sucesso Quando a lua nos teus olhos brilhar Quando o vento lá do norte soprar Eu quero ficar com você Com teu fogo acender meu desejo Um desejo que me queima por dentro E me enlouquece de amor Se um dia meus braços voltar Te darei o céu, a terra e o mar Mas quero ficar com você Com teu fogo acender meu desejo Um desejo que me queima por dentro E me enlouquece de amor Esse amor que me fascina o coração Que me enlouquece de tensão É por você que sofro tanto Já sofri demais, não dá pra suportar O que importa agora é te amar E nunca mais parar E nunca mais parar Pensando em você Eu posso até morrer De amor Você pode até voltar Estou sempre a te esperar Mas não deixe meu coração Sofrer de tanta dor Você pode até voltar Estou sempre a te esperar Mas não deixe meu coração Sofrer de tanta dor Momento prega Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Você pode até voltar Estou sempre a te esperar Mas não deixe meu coração Sofrer de tanta dor Você pode até voltar Estou sempre a te esperar Mas não deixe meu coração Sofrer de tanta dor Você pode até voltar Estou sempre a te esperar Mas não deixe meu coração Sofrer de tanta dor Você pode até voltar Estou sempre a te esperar Mas não deixe meu coração Sofrer de tanta dor Momento prega Momento prega Ponto final Ponto final Frank J Pra você se apaixonar Quando te encontrei Te juro que eu não pensei Que iria me apaixonar Mas toda amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Momento prega E ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Frank J Frank J O cantor que é só sucesso Só de pensar que tua boca Beijou outra boca Eu sinto um gosto amargo Na desilusão E isso é mal Você me apronta E desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Tua atitude é normal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá prazer No azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver No azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver No mundo prega No mundo prega No mundo prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Tudo aquele sonho que sonhei De um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brigar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brigar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Prank Jay Prank Jay O cantor que é só sucesso Momento prega Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio O mel do teu beijo Tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Salve salve turma boa do canal Momento brega E aí você curtiu Frank Jay Gostou da Super Seresta Se você gostou Deixa teu like E se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal E vem curtir muito mais Aqui no canal Momento brega Com Batista de Moraes E vem com a gente Curtir muito mais Sucessos Aqui no Youtube ему bec Obrigado